vamos continuar aqui então a gente só tem mais duas pautinhas vamos para minha dica e entrando aí na onda né na minha é no meu drama da semana e é o Snowfall o drama do vampiro eu vou dar uma dica de vampiro aqui a rapaz e é um drama coreano que eu gosto muito que eu vi há muito muito tempo atrás a gente inclusive comentou sobre ele aqui hoje é o descolar o ao que isto night né o erudito que caminha pela noite de 2015 falando em luji tá ele aqui aqui é uma prova vocês vão ver com a bochechinha dele era muito maior se você comparar ele como lovers ele tinha muito mais bochecha que aqui em 2015 do que em 2017 que foi moon lovers né foi foi lançado no dia 8 de julho e finalizado no dia 10 de setembro gente vou tossir aí me engasguei falando é um drama sul-coreano de 20 episódios de histórico mistério romance e fantasia esse é um dos dramas que eu mais gosto de vampiro e ele tá lindo lindo os figurinos dele é lindo desse drama ele consegue ter figurinos bonitos na era a joseu então a gente tem o lijunji acabamos de falar nele é e vocês vão ver como ele tinha mais bochecha como quinto eu e ali o bi faz a jo ian seo ou a seo jin ela tem dois personagens que ela finge ser homem na história aquele negócio né gente começa como homem depois se assume como mulher aquele clássico né pior que ela fica bem de homenzinho aqui falei dele hoje que ele tá lá no no drama novo outro lado né é queen né qual o nome do drama deixa eu ler aqui é o queen hu então a gente tem aqui o lison ryuki como gui que é o vampirão malvão aqui da história e a gente tem aqui em son e um que faz a show rei ria e tem a encarnação dela né ali me um ri ela tem dois personagens também certo ela é a primeira amada lá do nosso protagonista então vamos aqui continuar aqui estão os pôsteres do as artes desse drama são realmente muito bonitas olha olha como ele tinha um bochechão gente se você olha a cara dele agora aqui nessa foto a bochecha dele ele tem um rosto todo pensa ele no como quarto príncipe de monlovers é outro rosto né o que ele emagreceu os olhos que continua né a boca tá a mesma coisa que ele tem a boca linda mas realmente ele ele realmente afinou bastante o rosto também ele perdeu muito peso ele malha muito pesado hoje em dia né nessa época ele não malhava tanto os leques deles e as roupas deles são lindas nesse drama realmente é um drama muito interessante a história muito boa a produção é muito boa os efeitos são legais para época esse homem tá lindo ele paga a cena sem camisa direto nessa história né vale muito a pena que ele tá gostosão nesse drama tá aqui aqui também a outra atriz que é uma fofa ela é muito bonitinha também e a gente tem também o ator xin xan min que faz o leon se eu não me engano ele é o príncipe herdeiro né ele é o príncipe aí nessa história se eu não me engano se a minha memória não está me falhando então vamos lá na dinastia joseon imaculadamente vestido como vestes acadêmicas o jovem nobre kim sun eu vive como um vampiro para cumprir a sua promessa aos amigos quando o seu quando sun eu ainda era humano descobriu sobre o vampiro gui que se encontra acima do rei que decide a próxima linhagem real e ressuscitou como um vampiro que tenta lutar contra a gui e agora vive como um vampiro guardião lutando quanto o vampiro malvado sem perder a sua natureza humana é legal porque nessa história o gui ele é o cara que manipula o império o imperador o rei então é a gente vê muito eunucos manipulando às vezes né o imperador alguma coisa que a gente tem um vampirão por trás desse rei que a gente tem aqui o nosso vampiro bonzinho que vai lutar contra o vampirão do mal esse gente é um drama muito bom muito interessante apesar de antigo vale a pena assistir e a minha dica e de drama sobre vampiros e aqui vai ter chupação de pescoço olho vermelho não tem censura tá gente mostra tudo é isso aí tá esse é um drama muito legal com ator que eu realmente sou muito fã e que eu adoro vocês sabem que ele é o meu ator favorito aí é cléssia realmente maíra você perdeu em peso aí eu perdi ele o nariz do suquinho é estranho j eu preciso perder uns 40 passa a dica aí maíra precisa perder uns 40 também né nossa é controle controle não comer eu amo esse drama perfeição crise que química viu no mulovers eu lembro que ele falou que emagreceu para o papel sim ele emagreceu muito com mulov foi onde o emagrecimento do lijuji começou em mulovers foi isso mesmo crise é a hoje meu deus perfeita nossa eu escuto a hoste desse drama até hoje até hoje eu tenho as hostes desse drama crise verdade bem lembrado professora dois lindos oi lou boa noite pessoal maíra finaliza amanhã ok bom descanso mas as orelhas continuam iguais é ele não fez plástica na orelha continua o orelhudinho de milhões né pessoal dando boa noite para a lu então tá aí a minha dica da semana mei na soco de pespa não é e aí e aí